O assassinato. Tava escrito prisão, mas agora o nome está assassinato. Contrato da prisão. Pelo que eu vi no YouTube, depois que os caras chegam na prisão, dá pra chamar o carro. Eles chamaram o Kuruma. Mas depois que chegaram lá, a gente faz um teste. Qualquer coisa. Que vagabundo. Meu carro tá sambando até agora. Ah velho, o NPC não caiu. E pronto, entrou outro atrás. Fizeram casinha pra mim aqui. NPC não tem nenhum não, vergonha na cara. Não tem nada. Não tem nem mãe. Que coisa malha. Eu tenho um pouco de trabalho. Especialmente. Não tem ninguém queira. Tem alguém queira? É. É. Eu te digo. É. 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 Let's get this money, baby! Usei a rampa, já achei a rampa Vai pegar! Vou pegar em bolsa Vou pegar a rampa logo Quase que eu não vou Calma ai, acho que tem um lugar que tem uma passagem Acho que tem de origem, acho que tem uma lata de lixo É um lugar desse, só que tem uma lata de lixo Pra pular Acho que aqui mais pra esquerda Então vamos voltar lá pra ver Ih, polícia Ih, achei a lata de lixo Achou? Vamos embora Uai John, por que você não pulou? Porque tinha um cara nas minhas costas Dando tiro Eita ferro, salseiro Estou tentando sair Por cima de mim Ah, eu vou pelo meio mesmo Que se dane Caraca, tem muito policial aqui, velho Tem que matar esses vagabundo que estão com um Negocinho parecendo de Jogo e Rinaldi Tá ligado Tem que ir atrás deles Já foram dois Falta um Caraca, tem uns caras no teto também atentando a gente Escangalha Escangalha com eles Vai escangalhar todo mundo Vai ser possível Oxi, o meu cara sai do carro e tira a faca Vai ajudar muito essa faca Achei 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 Vagabundo Achei Vagabundo O E o Liudy tá fora Morreu 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 não Morreu o outro alvo Por onde que sai? Foi agora Ah, tem que subir essas escadas aqui E sair Acho que não dá pra sair de carro não Calma aí, deixa eu... Mas não tá do lado de fora? Sim, a gente tem que ir pra lá, pro lado de fora Agora como que a gente vai sair com o carro? Não tem jeito Pelo que eu consegui ver aqui Opa, pera aí Tem sim Opa, pera aí Se bem que a gente entrou na prisão pela rampa Aí ó, saída aí Não é saída desse aqui não Não é saída desse aqui não Não é saída desse aqui não Não incentivo aqui Eita ferro Pera aí Não é saída não Oxi, o meu carro não quer vai ficar em pé Tem que ser nesses carros aqui Ih, corta uma blu Cadê? Cadê a saída da prisão? Ah, tá ali Opa Não é aqui não Sério? Vamos lá, vamos voltar É pra cá, mas não é por aqui Ah, tem que destruir os negócios Pra poder abrir Vou ver se eu acho Não destrói os negócios então Aqui, achei a saída Ih, o Aldo Salles agora é policial Eu acho que é vocês que tem que destruir Procure aí uma... Destrua uma irmã É, a direita aqui ó Eu já abri uma É, eu já não quero destruir Só tá faltando a terceira agora Não sei se... É aqui a direita Ali Aí, abriu Bora Go, 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 go Cadê o Dildi? Ih, ficou O Dildi ficou Não, na prisão não Ele tá do outro lado Tá do outro lado da prisão? Então vamos dar a volta Cada um vai pra um canto Acho que é melhor Ainda bem que esse carrinho corre Ainda bem Ainda bem Beleza, já tô na pista A SWAT tá na minha cola, velho É, eu tô vendo o bloqueio deles aqui Nossa Ah, é um ônibus A prisão que tá levando ele Tem que matar o motora 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 É Caraca Quase não tem gente aqui Quase não tem polícia Que saco, velho Que saco, velho Por isso tem que matar tudo Na porra do chão É Eu tentei atirar no motora Mas não deu não Nossa Me jogaram pra fora do carro Só com um tiro Ah não Tem que atirar nos negócios lá Aí Foi Foi isso, mano Ai Quase, velho Já dá pra tudo Bora, vambora Vamos atrás do busão Tá aqui já o ônibus Pelo menos tá perto Ai, tá aí na frente Achei que tava lá na frente Dando a volta Eu maté alguém lá dentro E não foi o motorista Quando eu começo a atirar 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 o motorista corre mais rápido Aí, acho que eu matei o motorista Ae, agora foi Bora, lewd Bora, fi Bora, fi Peguei Vamos embora Meu irmão Meu irmão Ele me respondeu Ele disse que ele era com você Boa trabalho Verdade Certo Ei Cuidado aí Caraca, o carro apontou Tão Dando Tão Perfeito Tão 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 Eu vi um carro capotando, era um de vocês, de repente veio da polícia voando atrás, sabia que carro voava, não. Rapaz, os policiais estão com tanta vontade de pegar os caras que saem voando. Olha lá, John. É, eu capotei pra fazer o policial continuar capotando, né? Nossa, a estratégia aí é boa mesmo, hein? Ele não tava lá deitado, não tá? Isso é bom de estratégia, eu gostei. Aê, Dibre. Caraca, o Dibre me tomou uma metralhada nas costas aqui. Caraca, meu. Manobrei ainda caindo perto, viu? Deixa eu despistar a polícia indo por aqui por cima, que eu acho que é melhor. Ah, tem polícia em tudo quanto é lugar, não vai dar pra despistar sempre, não. Mas enquanto a amarela estiver liberada, acho que dá pra ir. É, tô indo. Não me preocupar tanto com a polícia, não. Ih, agora com o helicóptero já é o vice. E aí, agora com a polícia, não vai ter a polícia. E aí, agora com o helicóptero já é o vice. E aí, agora com o helicóptero já é o vice. A polícia de Los Santos é a melhor polícia do mundo, os caras acertam tirando uma perseguição em alta velocidade. Fiquei preso, vou morrer e o cara também. Eu já fugi da polícia, estou indo aí. Caraca, o policial veio atrás de mim. Eu quase pulei um prédio e o bicho veio junto. Não tinha nem policial perto. O jogo está roubando demais. Açaí e o NPC. Caraca, o NPC me jogou direto para a mira da polícia de novo. Vou roubar um helicóptero. Estou despistando, estou despistando. Tem um buraco ali que eu posso entrar. O 4 estrelas também é demais. Calma aí, é só para despistar o helicóptero. Mas você está bem na porta do negócio, não é melhor você vir mais para trás não? Mas o helicóptero não está longe. Aí, despistei. Você tem alguma comida? Eu não fico com nenhuma comida de prisão, vocês. Essa é a minha visualização positiva. Eu... Eu estou em uma situação de desigualdade aqui. Ei, eu ouvi essa coisa, D. Não dê nada a ele. O médico diz que ele é um canto de pôr de pôr para bom. Vocês melhoram estar no esforço como você disse, D. Ah, cê. Tens o cara que está no esforço como você disse, está no esforço como você disse. Tens o cara que está no esforço como se diz. Tens o cara que está no esforço como se diz. E então eu não entro. A minha filha não sabe nada por estar no esforço como é. Ela é uma escorpião. Tens o cara que está no esforço como eu posso ouvir a sua. Ele não é errado, cara. E aí fez um negócio com bigode? O que é que é a de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. É agora eu acho que essa foi a última. Vou olhar lá no quadro. Se não tiver mais nenhum eu finalizo por aqui.